Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É uma ferramenta simples que explica as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável, acessível e de acordo aos costumes brasileiros. Você vai encontrar informação e recomendações sobre como comer adequadamente, escolhendo alimentos naturais e nutritivos e, ao mesmo tempo, promovendo o cuidado do meio ambiente e o bem-estar da sua família e comunidade. O Guia apresenta 10 simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente e com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos, na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Utilize o guia na sua casa, colégio, comunidade e serviço de saúde. Você estará ajudando a promover a saúde da sociedade brasileira, hoje e no futuro. Legenda Adriana Zanotto